O que é um motor bom pra você? É um motor que tem um baixo custo de manutenção? É um motor que tem uma boa disponibilidade de potência e uma ampla faixa de giro? É um motor que seja mecanicamente confiável? Porque o Zetec Rocan é tudo isso. Ele chegou aqui no Brasil no ano de 2000, equipando primeiramente K e Fiesta. Na versão 1.6 litros tinha 95 cavalos de potência máxima. Só que no Focus ele demorou um pouquinho pra chegar. Foi chegar só no finalzinho de 2003 já como linha 2004, com 103 cavalos de potência máxima. Essa diferença de 103 no Focus para 95 no Fiesta, segundo a Ford, era graças a uma melhoria no fluxo de gases que a carroceria maior do Focus permitia. O Zetec Rocan 1.6 chegou para substituir o Zetec 1.8 16 válvulas como motor de entrada da linha Focus. Que é o motor mais voltado para o trânsito urbano, ao qual ele faz esse trabalho muito bem. Graças a uma boa disponibilidade de potência em baixas rotações e o câmbio levemente encurtado em relação ao antigo Zetec. Bom, uma coisa importante a falar para vocês, que muita gente confunde. O Zetec Rocan nada tem a ver com o Zetec SE 1.4 16 válvulas do antigo Fiesta, aquele tristonho. Nada tem a ver com o Zetec E do Ford Mondeu e do Ford Escort, mais antigos. Tampouco com o Zetec R 1.8, que ele substituiu. E 2.0 16 válvulas que ainda estavam em linha. Esses motores nada tem a ver com o Zetec Rocan. São concepções diferentes. Bom, agora eu vou falar especificamente das diferenças. E para isso, uma coisa que vai ajudar bastante a nós verificarmos essas diferenças das versões, é a minha planilha técnica, que está no vídeo na descrição. Ela é livre, acessem o vídeo que tem um link para ela, que vocês podem consultar vários detalhes técnicos do Ford Focus. Bom, mudei o ângulo de câmera para eu filmar melhor para vocês a planilha técnica do Focus. Bom, amigos, vamos começar. Rocan Gasolina, Rocan Flex. O material dele é a mesma coisa. O bloco é em ferro fundido e o cabeçote em alumínio. O diâmetro e coros também são os mesmos. A taxa de compressão, que é a primeira grande diferença, de 9,5 no Rocan Gasolina, que é uma taxa de motor a gasolina mesmo. E o Rocan Flex vinha com uma taxa de 12,3, na época era a maior da categoria. Essa taxa aqui é uma taxa para álcool mesmo. Ele não é uma taxa para gasolina e nem meio termo, como em alguns carros. É uma taxa para álcool. O Rocan Flex é um motor a álcool que funciona a gasolina. Basicamente é isso. Potência máxima, 103 cavalos a 5.500. Lembra, quando ele chegou aqui no Brasil em 2000, ele tinha só 95 cavalos no 1.6. Em 2002, no Fiesta Rocan, ele veio com 98 e depois foi para 103 em 2004 no Ford Focus. Segundo a Ford, na época, era graças a uma melhoria no fluxo de gases que permitia esse aumento. Já no Rocan Flex, ele veio com 113 cavalos de potência máxima, ao passo que os outros carros equipados com esse motor vinha com 111 no Ford Fiesta e na Ford EcoSport. Segundo a Ford, essa diferença menor no Rocan Flex comparado com o Rocan, a gasolina que era bem mais potente que os outros carros com esse motor é simplesmente por questão de custo mesmo. Seria mais caro desenvolver um pouco mais a versão do Focus e acharam que não vale a pena. Por isso que a versão Flex dele é somente 2 cavalos melhor do que os outros carros com esse motor. O Ford Fiesta tem 111, a Eco tem 111, o carro tem 110, já a versão gasolina é bem mais forte que as outras versões. O torque máximo, máximo, lembrem bem, torque máximo, pico de torque, foi de 14,6 para 16 kg de torque. Lembrando que o Flex, por mais que o pico dele tenha subido, o Flex a 2750 RPM já tinha mais torque do que a gasolina. Então, se você simplesmente olhar o pico e a rotação, você tem a falsa ideia de que o Rocan Gasolina, nessa rotação, tem um torque maior do que o do Flex. Isso não acontece, o Flex nesse giro já tem mais torque do que o Rocan Gasolina. Outra coisa interessante, o 1.6, 8 válvulas mais potente do mercado que a gente já teve no Brasil, é o Rocan 1.6, com 113 cavalos. Não tem nenhum 1.6, 8 válvulas mais potente que ele. Mesma coisa o torque, o mais torcudo da categoria 1.6, 8 válvulas. A RL, 0,29, quase ali no limite cabalístico de 30, mas é uma turba bastante suave também. Até porque não gira muito, o Rocan corta a 6.300 RPM, já que o pico é 5.500, então não tem muito problema com isso. É um motor bem suave. Teve uma diferença, pessoal. Opa! Teve uma diferença só no câmbio, que seria a segunda marcha. A segunda marcha ficou um pouquinho mais curta no Rocan Flex para dar essa impressão de um pouquinho mais de potência no trânsito urbano. E aqui do lado, para quem já reparou, a gente tem o ZDEC 1.8 também, que é o que foi substituído pelo Rocan 1.6. O ZDEC 1.8, na cidade, ele é bem parecido com o 1.6 Rocan Flex. A disponibilidade de potência é bem parecida. Na estrada, ele anda um pouquinho mais. É um motor um pouco mais suave, mais complexo, mais caro de ser produzido. Por isso que o Rocan o substituiu. É um motor mais simples, mais barato de se fazer, de se manter. Então, ele acaba atendendo esse mercado, que é um mercado de uso mais urbano. O câmbio dele também é um pouquinho mais curto do que o do antigo ZDEC 1.8 16 válvulas. De resto, são bem parecidos esses freios. Parte de suspensão é igual. Parte de sensor de velocidade é igual. Parte de embreagem já é diferente. O Rocan Flex e o Rocan Gasolina tem embreagens diferentes, disco e platô. Porém, o atuador da embreagem é o mesmo. É a mesma coisa. O volante do motor também é diferente. Ele muda entre as versões Flex e Mono. No final de 2008, já com a linha 2009, que foi o último ano da linha ZDEC Rocan no Focus, saiu o comando fase 1 e entrou o comando fase 2. A diferença é que ele tinha dois lobs no comando, ao invés de um só. E tinha uma alteração ali no sensor de fase. Tinha também uma alteração no coletor de escape, que passou a receber, passou a integrar o catalisador. Antes era separado e passou a integrar essa peça. E isso foi feito para atender novas normas de emissões e melhorar um pouquinho o consumo de combustível. Porém, tinha uma desvantagem que boa parte dos comandos mais bravos feitos para os ZDECs Rocan fase 1 não funcionavam no fase 2. Então, acabou-se tendo uma baixa disponibilidade de comandos mais bravos para o Rocan fase 2 e uma alta disponibilidade para o Rocan fase 1. Uma outra diferença que teve, antes de eu falar de outras coisas aqui, é em relação à questão da termostática. A válvula termostática do Rocan Flex é diferente porque o Rocan Flex trabalha em duas temperaturas diferentes. Olha que interessante. Na gasolina, a vento em arma a 100 graus. No álcool, arma a 105 graus. E como que uma termostática mecânica faria esse controle de temperatura para que o motor trabalhe sempre na temperatura ideal? Não tem como. Por isso que adotou-se a válvula termostática eletrônica. A central identifica o combustível que está no tanque e ela, dependendo dessa estratégia, desse combustível indicado, vai atuar ou a 100 graus ou a 105 graus, fazendo com que o carro trabalhe sempre na temperatura ideal, maximizando o consumo, performance, etc. Então, a válvula termostática do Rocan Flex é sempre eletrônica do Rocan. A gasolina é sempre mecânica. Uma coisa interessante também sobre válvula termostática que eu quero falar para vocês, que é um assunto bastante polêmico. Ela, o ideal, é que você troque a cada 50 mil quilômetros. Se você comprou um carro e o antigo do não tem nota de manutenção que ele fez, eu trocaria. Válvula termostática, bomba d'água, faz uma limpeza, não custa e você fica sossegado. Então, faça manutenção nesse sistema que é tão sensível no Rocan Flex. Em qualquer carro é sensível, mas no Rocan Flex é mais sensível ainda. Plástico ou metal? E agora? Você ouve reclamação das duas na internet e você vai ter que escolher uma delas, certo? E aí? Se você comprar de metal, tem gente que reclama. A de plástico tem gente que reclama. A original da Ford é em plástico. Eu não vou indicar nenhuma para vocês, nenhuma marca é nada. Só vou dizer o que eu usaria no meu carro. Eu já tive uma Rosetec Rocan já. No meu carro, eu usaria uma de metal. Não estou dizendo que todas as de metais são melhores que todas as de plástico. E nem o vice-versa. Estou dizendo que uma boa marca de metal, uma marca que forneça para alguma montadora, dá uma pesquisadinha aí, é a que eu usaria no meu carro. É só uma indicação do que eu usaria. É só a minha opinião. Não estou dizendo para ninguém comprar nada. É só o que eu usaria no meu carro, entendeu? Mais uma dica importante sobre arrefecimento, pessoal. Reparem nessa seta indicando as duas mangueiras que chegam até o reservatório. Na ponta dessas duas mangueiras existem dois restritores plásticos. E eles podem entupir se o sistema estiver muito sujo. Então, sempre que for feita uma revisão no sistema de arrefecimento, você deve ver se esses restritores estão obstruídos. Se tiver, tire eles, desobstrua-os e monte eles de novo na ponta dessas mangueiras. Eles ficam um pouquinho para dentro da mangueira, mas já próximo à ponta. Não tire eles. Eles estão lá porque tem algum motivo. Mas sempre verifique se eles estão obstruídos ou não. Uma dica importante também para quem tem o Rocaflex é em relação ao combustível do reservatório de partida a frio. Sempre usem gasolina Podium. A validade dela é bem maior do que gasolina comum. É um reservatório pequeno, então não tem muito problema. Então, sempre usem gasolina Podium. E sempre que vocês trocarem de combustível, você está com gasolina, você vai rodando álcool ou vice-versa. Para qualquer carro, na verdade, é essa dica. Sempre depois que você sai do posto e que você fez essa mudança de combustível, rode mais 10 km para que a central já se acostume com o novo combustível. Não vai para casa direto, não. Rode mais 10 km, aí sim você vai para a sua casa e desliga o carro. Só para você não ter nenhum problema para ligar o carro no dia seguinte. Então, sempre faça isso. Bom, amigos, basicamente são essas as diferenças que eu queria passar para vocês. Eu futuramente penso em fazer um outro vídeo falando de algumas características do Zetek Rocaflex, alguns detalhes dele, algumas coisas interessantes sobre esse motor. Se vocês quiserem, deixem embaixo a vontade de vocês em que eu faço um vídeo falando nisso. que daí eu faço. Tem vários detalhezinhos de engenharia interessantes desse Zetek Rocaflex que fizeram ele uma das referências em motores na época que foi lançado aqui no Brasil. Basicamente é isso que eu queria falar. Se você gostou, curta, se inscreva. Veja os outros vídeos do canal. E já tem adesivo do canal, estou direto. Quem quiser, me chama nas redes sociais ou no Instagram ou no Facebook do canal. Valeu, amigos. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.